O homem de vermelho recebe um soco e revida. Ele está agredindo um motorista de aplicativo que chega a cair no chão, mas ainda continua levando socos. Segundo a polícia, os dois teriam se desentendido por causa de uma corrida. O motorista de aplicativo cobrou uma taxa de R$ 3,00 para levar as compras do homem do mercado para casa. O suspeito das agressões se negou a fazer o pagamento e disse que iria denunciar o motorista. E as coisas não pararam por aí, como a gente viu nas imagens. O motorista chegou a ser levado para o hospital, mas segundo o delegado, teria saído antes mesmo de receber a alta, mesmo estando tonto e desorientado. O inquérito policial foi aberto e o caso está com um grupo de investigações de homicídios. Até o momento, ninguém foi preso.